Então é isso aí pessoal, vamos dar início à demonstração aqui das compras e que compras viu? As comprinhas do mês de outubro de 2019 que nós fizemos lá no Paraguai nessa nossa última viagem, tá? E galera, o outro grande parceiro nosso, tá? Que nós temos que deixar registrado é essa daqui ó, S.A. Shopping, galera, S.A. Shopping realmente é sempre no status muito bem, tá? Quero deixar um abraço para a Nayara do Marketing e para a Tere lá que nos atendem sempre muito bem, galera Então eu quero mostrar aqui para vocês rapidinho as coisinhas que nós compramos lá na S.A. Shopping Os preços, galera, eu não vou passar porque eu não vou lembrar de tudo mas a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links e os contatos da loja lá para que você possa estar verificando o preço e todas as informações necessárias que você vai precisar E é assim, galera, é uma loja que dificilmente você vai se não traga alguma coisa Eles têm muita coisa lá, tá? Então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou começar a apresentação, tá? A gente comprou essas facas aqui, ó, lá na S.A. Shopping, tá? O joguinho de faca muito bacana, a gente estava precisando aqui em casa E como eu fui de carro, galera, dessa vez deu para trazer tudo isso aqui no porta-bala Então veio barrotado, uma das maiores compras que nós já fizemos lá no Paraguai, tá? Então eu vou deixando aqui de ladinho os que eu vou apresentando A gente comprou também aqui esse copinho aqui, ó, se tiver o preço aqui eu digo, mas não tá É um copinho de medida, além das facas, tá? A gente comprou também esse limpador de pelo, tá? Ele é um limpador de pelo de animais, galera, eu não sei se vai aparecer no vídeo Mas ele, você passa assim na roupa ou você passa no sofá, por exemplo E é lavável, não precisa você ficar colando etiqueta Então ele tira pelo, é um 3 em 1 na realidade, tá, galera? Tanto o papel de roupa quanto o papel aí de, aqui da parte de animais, tá? Você pode ir retirando Eu vou deixando aqui do ladinho os produtos que eu já for vendo E vamos para o próximo aqui Também compramos esse ralador aqui, é um multiuso Estávamos precisando aqui na nossa residência aqui Muito legal esse ralador, galera, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí Mas ele, é, é, tem bastante, assim, opções, tá? De, de, pra fazer a ralação aqui, né? Você vai encaixando ali naquela, essas partes que estão aqui embaixo Você vai encaixando aqui Você usa aqui de acordo com o que você quiser Pode ralar, pode cortar É um multi ralador, tá? Bem bacana, gostei, tá? O que mais que nós compramos lá na SA Shop? Olha, galera, a gente deixou meio organizado Se você não sabe, a SA Shop É, é, tem um dos maiores pet shops, galera Lá do Paraguai, tá? Então eu comprei esse aqui pro Paçoca O Paçoca é um Beagle Já tem vídeo dele aqui no canal Quem tiver curiosidade A gente comprou essa bolinha aqui com corda Que ele gosta de ficar puxando, né? Olha, galera, o brinquedinho que eu comprei pra esse cara aqui, ó O nome dele é Paçoca Que é a Paçoca? Olha aqui, a Brinquedinho que eu comprei na SA Shop, galera Olha a alegria desse cara aqui, ó Sempre que foi lá, compra uma coisinha pro seu bichinho, cara Muito legal, ó Esse é o Paçoca, cara, brincando aqui com o brinquedinho dele Fica famosa no YouTube Beleza, galera? Cuide bem do seu bichinho, hein? A gente comprou também essa escovinha aqui, ó Pra pelo de bichinho, mais peludinho, né? Gatinho, cachorro A gente comprou esse aqui também lá Essa é a Shop É uma infinidade de coisas, galera É, eu vou deixar aqui no card aqui É, eu não sei se esse vídeo aqui vai antes ou vai depois Mas geralmente esse tipo de vídeo eu coloco sábado e domingo, tá? Mas eu vou deixar no card caso vocês queiram ver O tour pelo SA Shop que a gente fez dessa vez, tá? A gente também comprou esses coisinhas aqui, ó Pra gatinho aqui Pra ficar brincando, né? Pra correr atrás Beleza? O que mais que nós compramos, galera? É, compramos esse tipo um repolho Sei lá o que é isso aqui, ó O bichinho, tá? E também compramos essa garrafinha de água, galera Que é muito legal pra você passear Ela, você Essa aqui, se eu não me engano, é 250ml Pessoal, ó Essa é a Shop Muito legal os produtos dele, tá? Então você coloca a água aqui, ó Vira aqui E vira um potinho aqui Pro gatinho, cachorrinho ali Que nós estamos passando ali Da águinha pra ele É muito legal, galera Gostamos muito desse produto aqui Ele é articulado aqui, ó Você enche de água, né? Aqui por cima, certo? E daí você vira aqui Dá pra um bichinho tomar no meio da rua Fantástico Show de bola E esses são os produtos Da nossa S.A. Shoppe, tá? Devidamente registrado, galera S.A. Shoppe Parceraço do canal Obrigado, Tere Obrigado, Nayara É... Realmente é uma loja Que a gente gosta muito de ir A gente é muito bem atendido E é assim, galera Foi lá Diga que viu no multicanal Procura o pessoal lá Que eles vão dar um descontinho pra você, tá? Procura a Nayara E a Tere Que eu vi vídeo no multicanal E o Sérgio falou lá Que tem desconto Beleza? Devidamente registrados os créditos S.A. Shoppe Vamos pro próximo E aí E aí E aí E aí